Sou mangalaja, marchador Aquele que as marchas me piramta São pavo e terra a dor Sou mangalaja, marchador De toda a história do Brasil Sou mangalaja, marchador Aquele que fui ao cruz do pajo Olá, começa agora o Mangalarga Marchador TV Programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador No programa de hoje vamos reapresentar a pedido dos telespectadores A reportagem especial sobre o cão pastor da mantiqueira Que ajuda o criador na lida com os animais Uma parceria que deu certo e facilita a vida na fazenda Você vai ver também a trajetória de sucesso do criador Antônio Micheline Do Aras ALS em Itaúna, Minas Gerais São 30 anos de experiência que já renderam muitos campeonatos Agora o investimento é na transferência de embriões Ainda no programa de hoje a beleza e a docilidade dos animais da linhagem Tabatinga No quadro curiosidades a escolha da ração ideal para o cavalo Mangalarga Marchador E as notícias da Associação dos Criadores da Bahia Essas e outras notícias você acompanha agora no Mangalarga Marchador TV A presença da família na criação do Mangalarga Marchador é muito importante Assim o criador Antônio Micheline define o apoio que recebe dos netos Na administração do Aras AMS em Itaúna, Minas Gerais São 30 anos de experiência com a raça que já renderam vários campeonatos em exposições Hoje Micheline, que também é diretor da ABCCMM, investe em transferência de embriões O plantel é pequeno, mas aqui doadoras e garanhões são de genética de ponta E a qualidade é o que determina cada investimento No Aras AMS do criador Antônio Micheline em Itaúna, Minas Gerais As linhagens Favacho, JB e Engenho de Serra compõem o sangue dos animais de andamento perfeito E morfologia invejável Destaque para o garanhão, gerente do Engenho de Serra Campeão em pistas e que encabeça o trabalho de reprodução há quase dois anos no criatório Um animal excelente Todos aqueles que têm nos visitado aqui têm elogiado muito E têm nos trazido muita alegria Porque todas as pessoas que têm vindo aqui Estão dizendo que nós acertamos de cheio trazendo os cavalos para cá Certo de que o investimento em tecnologia é fundamental para o sucesso com a criação do Mangalarga Machador Micheline implantou o sistema de transferência de embriões há três anos no criatório E nessa estação de monta, os resultados devem superar os do ano passado A gente está usando aqui animais de ponta Para obter esses embriões que eu estou esperando obter E esperando um resultado muito bom e satisfatório O criador Antônio Micheline entrou para o Mangalarga Machador em 1980 A experiência trouxe para a raça a juventude Os dois netos, Breno e Henrique, participam de cada decisão do avô tomada aqui no criatório Longe da faculdade, chega a hora de curtir as férias e passar bons momentos no Aras Breno e Henrique acompanham de perto o trabalho dos funcionários E tudo o que se passa com os animais Em época de estação de monta, a presença deles é certa Entrei de férias na faculdade, mas estou trabalhando aqui na fazenda Tenho que vir acompanhar a evolução dos portos no nascimento Acompanhar de perto o resultado do trabalho que foi feito há um ano atrás E botar em prática o trabalho que foi planejado ao longo do ano Os irmãos também são investidores ao lado do avô Na compra ou na venda de um animal, os três caminham juntos para não errar A nossa relação semanal aí, a gente sempre junto, nós três É uma relação muito boa que a gente valoriza bastante É o Mangalaga Machador que proporciona isso para a gente Eles me incentivam no dia a dia, estou sempre viajando Sempre procurando animais para trazer, para fazer os cruzamentos E são pessoas assim que eu prezo muito Porque além de neto, são bastante focados no Mangalaga Machador Sabe bem o que é o cavalo, o cavalo que nós criamos Então a gente está sempre perto, dando assistência Uma parceria que mistura o entusiasmo da juventude Com a sabedoria de quem conhece a raça em todas as suas vertentes Ter meu avô como conselheiro no criatório e na vida é muito bom Eu e meu irmão nos damos muito certo E com a ajuda do nosso avô e com os conselhos dele A gente sempre chega num resultado bom Duas gerações diferentes que mostram a importância da família Na criação do Mangalaga Machador Uma única paixão que deixa até os mais experientes Com vontade de recomeçar A tradicional fazenda Tabatinga na zona da Mata Mineira ajudou a formar a raça Mangalarga Machador Os animais da linhagem Tabatinga são conhecidos pela docilidade e temperamento de cela O trabalho de seleção da raça Mangalarga Machador na fazenda Tabatinga Teve início em 1922 com o coronel Severino Junqueira de Andrade Descendente do Barão de Alfenas A criação da raça na Tabatinga começou na fazenda Cafundó No sul de Minas Gerais Depois foi transferida para a cidade de Santana do Deserto A 50 quilômetros de Juiz de Fora Na zona da Mata Mineira Com a morte de Severino Junqueira A criação ficou sobre a responsabilidade de Seu de Araújo Genro do Coronel Uma preocupação de todos que administraram a fazenda Tabatinga Era fazer com que os animais fossem bons de cela, de andamento, resistentes e velozes Ensinamentos que deram resultado O plantel de Mangalarga Machador da Tabatinga Ficou reconhecido como um dos melhores dentro da raça O grande garanhão do plantel foi o Tabatinga Predileto Que ajudou na formação de animais com garupa longa, docilidade e aptidão para a cela Outro garanhão que merece destaque é Zíngaro Tabatinga Um animal firme, dócil, veloz e inteligente As matrizes que contribuíram para a história e tradição da raça Mangalarga Machador na fazenda Foram Tulipa, Tabatinga Maria Bonita, Amazonas, Gintana e Tarantela Depois do intervalo, reportagem especial sobre o Cão Pastor da Mantiqueira E no quadro Curiosidades, informações sobre a importância da ração para a digestão dos animais Eu volto já já Vivemos a era do agronegócio O agronegócio lembra a natureza, a vida, o planeta e o verde Verde são as plantas, suas folhas, que surgem da terra buscando o infinito Neste cenário está Ouro Fino, com inovação, qualidade e tecnologia Com uma cara nova e a confiança de sempre Ouro Fino, vocação para o agronegócio Nutrição e performance para equinos Guabi, nove fábricas no Brasil O programa de alimentação Guabi para equinos Atende a todas as categorias destes animais Rações para potro, animais de explosão, resistência Alta tecnologia Na exposição nacional do cavalo Mangalarga Machador em 2009 50% dos animais vencedores usavam os produtos Guabi Guabi, porque criar cavalos é uma arte O cavalo é um animal muito sensível, principalmente quando o assunto é alimentação Por isso, no quadro Curiosidades de hoje, o instrutor da Escola Nacional de Árbitros da ABCC-MM Sigismundo Rezende, fala sobre os vários tipos de ração e como elas influenciam na digestão do animal Hoje nós vamos falar sobre digestibilidade Na verdade, a gente que mexe com nutrição, o que interessa para a gente é a digestibilidade O que é digestibilidade? Nada mais é do que Tanto que o animal comeu, menos o que saiu nas fezes Então é o que ele consegue absorver Isso que é importante, o que ele consegue absorver dos nutrientes E nas rações comerciais, elas têm algumas diferenças entre si no quesito digestibilidade Eu vou explicar rapidamente para vocês como é que funciona isso e como aumenta a digestibilidade Por exemplo, uma ração que é pelletizada Ela só é moída, homogenizada e sai esses pellets Para se comparar com a ração que é farelada Eu saio de uma digestibilidade em torno de 60% e vou com uma digestibilidade de 70% Por quê? Porque ela recebe um pré-pozimento, a ração de digestibilidade Quando eu estou falando de uma ração laminada, que tem milho e aveia laminada Eu estou falando, é um milho que sai da digestibilidade in natura de 55% E vai para 90% de digestibilidade Por quê? Porque esse milho é cozido e ele é achatado, rompe a parede celular E vai com essa absorção para 90% E outro tipo de ração que nós temos, que é a mais digestível de todas Que são as rações extrusadas O que é a ração extrusada? Nada mais é que ela é moída, homogenizada e é colocada dentro de uma grande panela de pressão A temperatura altíssima, com uma pressão alta Isso expande a parede celular e aumenta a digestibilidade Que sai do milho e aveia laminada de 55% e vai para 95% A importância de se ter uma ração concentrada com maior digestibilidade O primordial é que você sobrecarrega menos o trato gastrointestinal do animal com amido Porque o cavalo é muito eficiente na digestão de fibra Para amido ele já não é tão eficiente Então você pode dar uma menor quantidade Quando você dá um alimento com maior digestibilidade para o seu animal Uma das reportagens especiais que mostramos no ano passado Foi a do cão pastor da Mantiqueira Hoje, a pedido dos telespectadores, nós vamos reapresentá-la O cão pastor da Mantiqueira teve origem no sul de Minas É um animal dócil, inteligente e genuinamente brasileiro Uma história que se confunde com a do cavalo manga larga marchador Quem nos recebe no Aras Lourenço Velho, em Pedralva, no sul de Minas Gerais É o especialista em cão pastor da Mantiqueira, Afonso Henriques E o criador, Marcos Vasconcelos Vamos conhecer então o pastor da Mantiqueira? Pastor da Mantiqueira, que é o nosso cão policialzinho aqui da Mantiqueira É o novo nome que a gente está colocando aí, pastor da Mantiqueira, né? Muita história para contar, né Marcos? Bastante Esse cachorro é muito importante para a região Vamos conhecer então? Vamos lá, vamos ser um beijinho Encontramos também o treinador dos cachorros Que tem o nome bem mineiro Ronaldo José Joaquim Olá Ronaldo Você que treina aí? Exatamente Muito complicado o treinamento? Não, eles são um cachorro inteligente e não é muito difícil Dá gosto de trabalhar com eles Ok, então vamos mostrar então como é que está É agora que a gente vai conhecer a função mais primorosa do cão pastor da Mantiqueira Quando está ao lado de um manga larga machador O trabalho no campo Entender como ele ajuda o peão na lida com os animais E suas principais características O cão pastor é fiel e disciplinado Ao menor sinal atende a todos os comandos Cercar o animal Parar Recuar Vem cá Isso, beleza garoto Observe como o tempo todo ele olha para o treinador Uma referência antes de qualquer ação Inteligente e rápido Vai aos poucos dominando a égua É o pastorzinho quem define o rumo do andamento por aqui Cansado o animal só tem a obedecer E mudar os passos Ronaldo, para o cão trabalhar certinho assim Quanto tempo de treinamento? Vai um prazo de um ano mais ou menos Mas ele aprende mais com o trabalho Com o dia a dia do serviço deles Junto com a gente Agora pouco tempo, né? Pouco tempo Porque são animais inteligentes Os cães não perdem tempo A ordem vem e começam a pastorear Numa agilidade impressionante Em menos de dois minutos A égua é recolhida E passa na porteira rumo ao aras Em tempos de chuva Isso faz uma diferença Para quem lida com gado Você pega uma região montanhosa Muito mato Onde o gado entra e não tem como sair O cachorro é o responsável por esse trabalho Ele mais o cavalo Então o nosso peão O campeiro A gente trata de campeiro Ele vai à busca do gado Ele, cavalo e cachorro O cão pastor da Mantiqueira É genuinamente brasileiro Os especialistas dizem Que a raça surgiu aqui no sul de Minas Resultado do cruzamento De cachorros de origem portuguesa Com cadelas da região Uma história que se confunde também Com a do Mangalarga Machador Você lembra que essa região Era a passagem do ouro Portanto saiam lá de Diamantina Iam até aqui Paraty E passando pelas terras Oriundas do Mangalarga Machador E aqui esse cachorro Começa a se misturar Com os cães portugueses Que aqui estavam Acreditam que há uma mistura Com o nosso cão selvagem O nosso vinagre O cão do mato O cachorro do mato E eu acredito nisso Porque as cores que acontecem Como azulego, mesclado Não são típicas em raças Normais de cachorro Muito menos no pastor alemão A ideia agora é tornar o cão Pastor da Mantiqueira A primeira raça de trabalho do Brasil Estamos fazendo um cadastramento Em toda a região E vamos depois Em função das qualidades do cachorro Não basta ter o biotipo Ele tem que ter a qualidade Saber ir buscar o animal Como vocês viram aqui E aí então vamos registrar Vamos chamar Vamos cadastrar Porque ainda não é uma associação oficial Mas pretendemos ser baseado Não só na morfologia Mas principalmente na função Como foi o caso do Mangalarga Machador É um cavalo selecionado para função Dar conforto ao seu equitador Ao seu cavaleiro Música Um personagem importantíssimo da história Que merece mesmo reconhecimento Um ótimo exemplo de que o Mangalarga Machador Está sempre bem acompanhado Música No próximo bloco A segunda parte da reportagem especial Sobre o cão pastor da Mantiqueira E as notícias da Associação dos Criadores da Bahia Eu volto daqui a pouco Nutrição e performance para equinos Guabi Nove fábricas no Brasil O programa de alimentação Guabi para equinos Atende a todas as categorias destes animais Rações para potro Animais de explosão Resistência Alta tecnologia Na exposição nacional do cavalo Mangalarga Marchador em 2009 50% dos animais vencedores usavam os produtos Guabi Guabi Porque criar cavalos é uma arte Vivemos a era do agronegócio Agronegócio lembra a natureza A vida O planeta e o verde Verde são as plantas Suas folhas Que surgem da terra buscando o infinito Neste cenário Está ouro fino Com inovação Qualidade e tecnologia Com inovação